Concurso Agerrio, Rodrigo Marcelo aqui, já chega até aqui no like, inscreva-se no canal, vai chamar geral, vai zerar a lista, chega a mais. Então, banca é contratada e edital iminente. O concurso Agerrio 2022 já tem sua banca organizadora contratada para um novo edital que contará com vagas para cadastro de reserva. Eles vão aproveitar essa lista, hein? É pra estudar pra ontem, vamos com tudo. No estado do Rio de Janeiro, o concurso Agerrio está perto de ter o seu edital publicado. Isso porque um dos últimos trâmites, antes da abertura da seleção, foi concluído, sendo ele a contratação da banca organizadora. Conforme o extrato de contrato publicado nesta quinta-feira, dia 2, a seleção da Agência de Fomento do Estado terá a organização Seis Gran Rio. O contrato foi assinado no último dia 6 de maio e segue válido por dois anos. Nesse período, o edital deverá ser publicado, assim como as etapas de avaliação concluídas. Com a banca contratada, o próximo passo é a abertura do concurso, que deve ocorrer nos próximos meses, segundo a Agerrio. Beleza? Então, os cargos a definir, vagas, cadastro de reserva, requisito, nível médio superior, remuneração entre R$ 5.268,00 e R$ 8.283,42. Banca Fundação Seis Gran Rio, edital previsto para esse ano. É para estudar para ontem. Vamos com tudo, hein, pessoal? Vou ficando por aqui. Qualquer novidade referente a esse concurso, volta aqui a falar sobre. Então, deixa as notificações ativadas, deixe os comentários, compartilhe esse vídeo com geral. Beleza? Até a próxima. Fui! E aí E aí